Oi Amadinhas, voltei para responder mais uma tag que foi tagueada pela Palmyra Femme, é isso mesmo, e o nome da tag é Make Total. Primeiro, antes de eu responder as perguntas, eu quero agradecer a você, Palmyra Femme, por você ter se lembrado da minha pessoa e por ter me escolhido a responder essa tag Make Total. Vamos à primeira pergunta? Você se sente poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Vibrante. Você é viciada em maquiagem? Eu não sou viciada em maquiagem. Terceira pergunta, com que frequência você se maquia? Eu me maquio constantemente, só que assim, maquiar, fazer aquela maquiagem mesmo, é quando eu vou sair. Agora, para ficar em casa, eu já faço aquela maquiagem que é para o dia a dia, com BB Cream, um rímel nos olhos, ou então uma sombrinha básica. Quarta pergunta, você acha que determinada maquiagem deve ser restrita dependendo da idade? Olha, eu acredito que a restrição, ela vem de nós mesmos, porque nós temos que ter o bom senso, nós temos que ter o famoso semancol, para poder discernir o que vai ficar bom na gente e o que não vai ficar bom. É dessa forma que eu penso. Então assim, se eu tenho um bom senso, eu vou ver que aquele tipo de maquiagem, para mim, para a minha pessoa, eu vou ver que ela vai ficar legal, ou então eu vou ver que ela pode ficar pesada, pode ficar muito carregada, ou não pode combinar comigo. Deixa eu ver, quinta pergunta. Recomende duas marcas de maquiagem, uma baratinha e uma mais cara, que vale a pena cada centavo. Uma maquiagem baratinha, que vale cada centavo, é a base em mate da Vult. Gente, eu assisti uma blogueira, e ela fez a resenha dessa base, eu não tinha essa base. Eu fiquei louca para comprar essa base, quando foi no outro dia, eu fui correndo comprar. Porque eu já queria experimentar, porque eu já queria testar, para ver se realmente tudo aquilo que ela falou era verdade. Porque às vezes, as meninas, elas são pagas para falar. Entendeu? Mas mesmo assim, eu fui lá para ver se era verdade mesmo. Por isso que eu estou falando para vocês que eu recomendo essa base, porque de fato, ela é boa mesmo. Gente, ela não transfere na roupa. Ela é seca, inclusive eu estou com ela. Ó, ela é sequinha, ela não sai, não sai. É uma benção. Uma benção para pele oleosa, porque ela é para pele oleosa. Que nem a minha, eu tenho uma pele mista. Gente, é uma maravilha. É sequinha, você pode abraçar, você pode apertar assim a pessoa e encostar seu rosto, que não vai manchar a roupa dela. Não mancha, porque não transfere. Então, eu indico isso para vocês. E uma mais cara, uma mais cara, eu vou falar que eu tenho. Não vou falar uma base que eu não tenho. Que nem eu não tenho MAC, mas eu sou louca para ter uma base da MAC, mas eu não tenho. Se não, se eu tivesse, com certeza eu iria indicar MAC, mas eu não posso indicar porque eu nunca usei. Mas a base que eu posso indicar, que eu tenho, que é mais cara do que essa da Vult, não é uma base. É um BB Cream, que é o da Misha. Gente, esse BB Cream da Misha, ele é maravilhoso. Gente, ele não deixa a sua pele oleosa. Ele, a durabilidade dele é bem maior do que a da L'Oreal. E ele deixa uma cobertura, assim, natural, uma cobertura, assim, maravilhosa na sua pele. Então, eu indico o BB Cream da Misha, tá? Que ele é uma marca mais cara e é o que eu tenho, que eu passo para vocês. E outra também que eu vou indicar, mais do que duas, é o batom da Dylos. Sabe aquele batom mate da Dylos? Então, eu estive pesquisando e eu achei um da Max Love. O da Dylos, ele é mais caro. Aqui onde eu moro, ele custa R$16,90 esses batons mate, R$16,90. E o da Max Love, ele custa R$9,90. E ele é mate também. Ele é igual ao da Dylos. O da Dylos é mais caro pelo nome, porque é forte no mercado. É mais forte do que a Max Love. E os dois, que nem a Bianca Andrade fala, né? São dois primos baratinho. Então, assim, se você, aí onde você mora, vende esse batom mate igual ao da Dylos da Max Love, compra, que vocês vão gostar. E o custo-benefício dele é ótimo. Aqui onde eu moro, ele custa R$9,90. E ele, ó, é compatível, igual ao da Dylos. Agora, vamos para a sétima pergunta. Tem algum item de maquiagem que você não economiza na hora de comprar? Que não economiza na hora de comprar? Olha, um item de maquiagem que eu não economizo na hora de comprar é a base, é acabamentos pra pele. É base, BB Cream, tá? São essas coisas que eu não economizo no BB Cream, na base e no corretivo. Eu não economizo, certo? Qual que é a próxima? Oitava pergunta. Um item de maquiagem que você não gosta em você, mas acha lindo nos outros? Gente, não tem nenhum. Não tem nenhum, não tem um... O que eu queria responder nessa pergunta? Porque eu não tenho nenhum. Nada que eu não goste. Qual a marca de maquiagem que você mais tem na sua penteadeira? Gente, eu não tenho uma marca específica. Porque eu gosto de experimentar cada marca. Eu não vou falar pra vocês, olha, eu só tenho da Vult. Olha, eu só tenho dessa marca, não. Eu não gosto de me centralizar só numa marca só. Eu gosto de ter de tudo um pouco, porque eu gosto de experimentar tudo. Tudo. Todas as marcas eu gosto de experimentar. Mas, qual a marca de maquiagem que eu mais tenho, eu posso falar que é o batom da Max Love. Eu tenho o batom da Max Love. Eu tenho o da Dylos. Tenho o Dylos, tenho o Max Love. E tenho... O que mais? E da NYX. Tenho o da NYX também. A pergunta é, qual a técnica de maquiagem que você mais usa e recomenda para as outras pessoas? Olha, a técnica de maquiagem que eu uso e que eu recomendo para as pessoas é o contorno. Gente, o contorno é uma cirurgia de pincéis. Porque o contorno, ele que define como vai ficar o seu rosto. Se você tem um rosto redondo, um rosto gordinho, o contorno, ele afina para você. Se você tem a testa grande, ele diminui para você. Se você tem o nariz um pouquinho mais avantajado, ele afina o nariz para você. Então, a técnica, assim, a técnica de maquiagem que eu mais recomendo para vocês, amadinhas, é o contorno. Porque ele que dá aquela valorização, ele que dá aquele, como se diz, aquele efeito, né, que você quer na maquiagem. Ok? Então, vamos ver as pessoas que vão ser tagueadas? Eu vou taguear os canais Trio Parada Dura, Isabelle Rodrigues, Ari Alves, Unhas Artísticas Manoela e Letícia Brito. São essas pessoas que vão estar sendo tagueadas. São quantas pessoas? Um, dois, três, quatro... São cinco pessoas. Então, meninas lindas que estão sempre presentes aqui no meu canal, comentando, vocês todas estão tagueadas, ok? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!